Bom dia. Eu provavelmente vou ver a sua majestade, o rei, para oferecer minha resignação como privado. Para o país, eu gostaria de dizer, primeiro e mais, eu estou desculpado. Eu tenho dado esse trabalho a meu alvo, mas você enviou um sinal claro. Novo trabalhista, né? Vai comandar o império. Em um gesto já esperado após a esmagadora derrota sofrida por seu partido nas eleições dessa quinta, o conservador Richie Sunec disse nessa sexta-feira que se encontrará com o rei Charles III nas próximas horas para normalmente renunciar, para formalmente renunciar ao cargo de primeiro-ministro do Reino Unido. Ele também deixará a liderança do partido conservador. É bom, mano, a gente ver os conservadores dando uma freada, pelo menos na Europa, em algum lugar, no Reino Unido, no caso. Abre aspas. Dei tudo o que pude nessa função, lá ele, mas vocês enviaram um sinal claro que o governo do Reino Unido precisa mudar. E o julgamento de vocês é o único que importa. Isso ele se referindo aos eleitores. Então, olha que conservador curioso, o europeu, né? Não querendo ser vira-lata, né, rapaz, porque os nossos conservadores são piores do que eles, né? E tentam ser eles. Porra, o cara simplesmente veio falar com os eleitores e reconheceu a derrota deles, né? Os nossos conservadores preferem tentar dar golpe. O Partido Trabalhista tem vitória histórica no Reino Unido e volta ao poder após 14 anos. O Reino Unido da Grã-Bretanha e Irlanda terá um novo primeiro-ministro. Os britânicos foram às urnas nessa quinta-feira, ontem, e teram uma vitória esmagadora e histórica ao Partido Trabalhista, ao PT. Ao PT, que retorna ao poder após 14 anos de governos liderados pelos conservadores, pelo Partido Conservador. O novo primeiro-ministro, que vai assumir o lugar do conservador Rishi Sunak, será o trabalhista Kerr Starmer. Khoris, não sei como é que se pronuncia. Keir Starmer. Kerr, Kerr Starmer. Que já discursou e prometeu ampliar investimentos em saúde e educação e fazer a política retornar ao serviço público, olha só. Sunak, por sua vez, reconheceu a derrota e telefonou para o vitorioso. Até a última atualização da apuração oficial nas eleições do Reino Unido, o Partido Trabalhista havia conquistado 411 assentos no parlamento, que são 210 cadeiras a mais do que na última eleição e 85 assentos além do necessário para formar a maioria e indicar o primeiro-ministro. Já o Partido Conservador, que é amarga com um de seus piores desempenhos da história, obteve até a última atualização da apuração 119 cadeiras, perdendo 249 assentos. Que inversão que teve lá, né, cara? Os conservadores nas últimas eleições tinham ido bem demais e agora os trabalhistas foram. Parece que a galera não gostou da gestão conservadora lá, né? Nós conseguimos. Vocês fizeram uma campanha, vocês lutaram, vocês votaram e agora chegou a hora da mudança começar. Declarou aí o Care Starmer, né? E aí eu separei o videozinho aqui. Foi postado por ele mesmo, se não me engano. É, foi postado por ele, que é uma espécie de celebração, né? Acho que vale dar a gente acompanhar isso aqui também. Hoje e sempre, o que isso é tudo sobre. Nós ganhamos o mandato de arrecelar o fogo. Esse é o objetivo deste Partido e deste governo. Nós dissemos que acabaríamos o caos, e nós vamos. Nós dissemos que terminaríamos a ponta, e nós temos. Hoje nós começamos o próximo capítulo. Começamos o trabalho de mudança, a missão da reúnação nacional, e começar a reubrir nosso país. Muito fofo, muito fofo, legal. Espero que não seja, espero que não seja um desastre, né? E uma atualização, o Care Starmer já foi formalmente nomeado primeiro-ministro do Reino Unido pelo rei Charles III, após a vitória esmagadora nas eleições aí. Então é isso aí, ele já é o premier, já é o premier britânico, e é isso.